Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Não sei não, acho que eu morri. Morri. Nossa, pentei, viado. Nossa, mano, eu voltei, sei lá, com 20 de vida. Ticagão, sem exceção. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tiba Blackjack, aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fatorie muito as tiba coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Acesse agora. Acesse agora. foi essa é a direita ali não não é outro é no outro lado é no outro lado meu Deus do céu direita não sei o que é 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 eu tô fechando por fora puxa não Vem, vem Jesus! Deixa outro RP pra fazer amanhã cedinho com nós, porque eu não vou poder, depois das nove, passar mais. Às vezes não vai ser rente que eu marco um do Kata. Nossa, que isso, mano? Caralho, eu não entendi nada. Eu vi que ele bateu o red baixinho e tomou um megafit por 2061. Caralho! 10 mil pra falar. 10 mil pra fazer o boss. Ó, tinha. Pegue o Desire! F***o! Juro! Juro, 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 velho! Juro, 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 juro! Calma! Eu não sei realmente o que você quer. Reaver! Não sei, não abri ainda. Arma de AD, arma de AD, arma de AD. Eu quero no drop isso aí. Quero ele, velho! Oh, refiozinho hoje rendeu, hein, mano? É verdade. Reward! Reaver! Caralho! Caralho! Ih, moleque, noooosss, estourei, estourei, velho, aí, velho, ah, moleque, eu não sabia, não, porque era só falar hi ali e ter conseguido o bagulho, porra, noooosss, aí, ó, primeiro do servidor, cara, ai, E agora? Coloca a roupa toda azul, não, vou ficar de rosa, vou nem olhar, olha, ah, eu não acredito que eu sou por que era de novo, Eu tenho uma coisa com essa espadinha aí Foi bom, não, foi bom, mas eu queria outra coisa, mas tá bom O que? Espera, vai! 3, 2, 1 Caralho! Legal, legal O que vai entrar em cima daquele ring ali? Kaique! A Duda vem de ring de E.D, Kaique De E.D? De E.R.P Esse daí do MUST é o realmente de E.R.P? Oh, look at the second tier! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando porra! BORRA! IEEE! I NOO! I NOO! I NOO! I NOO! I NOO! I NOO! Sim! Porra! Sim! Caralha! Tem o Itzerk que eu vou vender? Sei lá, deve ter. Tem o Itzerk Tem o Itzerk Tem o Itzerk Também Nice Q Transcrição e Legendas Pedro Negri